Ajudar juízes a tomarem decisões sobre direito à saúde. Para isso, o governo federal, em parceria com outras instituições, quer reestruturar os núcleos de apoio técnico do Poder Judiciário. Para subsidiar as decisões de juízes em processos relacionados à saúde, foi criado um grupo de trabalho que realizou a primeira reunião nesta sexta-feira. A ideia é reestruturar os núcleos de apoio técnico do Poder Judiciário e ajudar os magistrados para que tomem decisões baseadas em opiniões técnicas consistentes. O juiz de direito conhece direito, ele não conhece medicina. Então é importante que numa área tão aguda, em que qualquer utilização do orçamento de forma inadequada acaba prejudicando um número maior de integrantes do sistema público de saúde, que aquela decisão seja bem fundamentada. Os núcleos serão amparados por universidades públicas, que deverão entregar em até 72 horas um parecer técnico para ajudar os juízes nas decisões sobre saúde. A ideia é organizar o sistema, ou seja, que esses núcleos técnicos possam responder com agilidade aos juízes, e tudo em medicina baseada em evidências, ou seja, que as experiências nacionais mostrem e dêem subsídios em liberar ou não um determinado tratamento. Os custos do governo federal destinados ao cumprimento de decisões judiciais são de sentenças que determinam que a União adquira medicamentos e itens, como álcool gel, loção hidratante, óleo de girassol e óleo de linhaça, entre outros produtos. São, entre estados, municípios e União, 5 bilhões de reais são gastos em cumprimento de decisões judiciais na área da saúde. Portanto, isso desequilibra o planejamento, está fora dos orçamentos públicos e afeta a lei de responsabilidade fiscal que obriga o gestor a gastar só aquilo que arrecada. E ele aplica esses valores por decisão judicial sem que ele tenha decidido tomar essa medida. Portanto, é muito importante que esta harmonização que está sendo proposta produza bons resultados e faça com que o SUS preste melhores serviços e com mais presteza possa atender o interesse e a necessidade de cada cidadão brasileiro.